. 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 E também, eu sou muito legal, eu sou muito legal. Não, não é legal. Faz você e fala como for. Eu sou muito feliz. Eu sei, mas como é? É tipo uma piradinha. Menino não. Olha, eu vim fazer o negócio. Não, pede. Quem foi, gente? Então deixa eu fazer. Graça do Ivo. Então deixa eu fazer. A minha? Não, não. Não, não. Não, não. Como é que é isso? Você não vai passar assim? Caralho. Fazendo tatuagem aqui, gente. Fiz tatuagem e olha no que deu. Fiz tatuagem de amoeba e olha no que deu. Nossa, vai dar muito mais. O Ivo vai fazer um Ivo de amoeba. Nossa, eu vou brigar com as pinturas. Para de gritar, menino. Essa é a minha asa. Essa é a minha asa. Parece que você me conhece. Uh, vai ficar assim. É um campo de futebol? É um campo de futebol. Calma, Ivo. Calma, Ivo. Calma, Ivo. É tudo mais. Ivo, fica quieto. Calma, Ivo. Calma, Ivo. Foi um poquinho. Carma, vai. Não, mais essa é a minha. Eu vou errar, eu vou errar. Eu vou errar. Ai, meu. Tá acabando. Gente, aqui nós vemos... É... É... Nossa! Tá doendo, mano! Tá doendo! Ai, gente! Tem a tatuagem aqui! Não, não tem nenhum errado! Viva, vem cá! Viva, vem cá! Isso! Se doer, a gente deve fazer! Olha, gente! Eu tô com um troço de super homem! Aqui, olha! Ah, tá! Aqui, olha! Escuta, gente! Aqui, aqui, aqui! Queima! Eu não quero dar 5 gritões! Mas dói, né? Dói! Dá dói, ó! Dá susto, né? Ivo, Ivo! É muito ruim! Não! É sim! Mas tá bom, não é? Até que bom! Não é, não! É que é engraçado! É engraçado! Que bug logo, gente! Vamos lá!